Música Estou aqui para confessar-me a Ti Sempre sabes quem eu sou E quem eu já sou Sabes o que tenho em mim Nunca se encarrego em fim Eu quero só fazer o bem Mas o mal me faz ser bem Mas uma vez estou aqui Entrego-me com as mãos Desfazem o que sou Refazem outra vez Mereza de Teu coração Estão junto ao meu Que honra o meu Eu Ele vai Cristo em mim Nada que eu fizer Por Ti Nada que eu fizer por Ti E tudo que eu tentar cumprir Toda lei que eu seguir Não me salvarás Só porque sou meu Senhor Só por teu imenso amor Só o sangue que perdeu Eu sigo a Jesus Eu sou teu Mais uma vez estou Aqui Entrego-me com as mãos Desfazem o que sou Refazem outra vez E existir teu coração Estando junto ao meu Que o amor é teu 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 E imagreço em mim Outra vez estou aqui Para confessar-me a Ti E que morra o meu eu E viva Cristo em meu Deus